Programa Cristina Calisto, oferecimento Bio-Extratos, a força da natureza e colágeno líquido Aixa. Programa discreto é você, Cristina, Cristina. Eu quero fazer muito bem pra vocês. A gente já tá aqui ao vivo, são 14 horas e 2 minutos, o horário é esse, tá? A gente tá até as 3 da tarde, sempre, sempre nessa terça-feira, hoje dia 29 de outubro, ao vivíssimo mesmo. José Carlos Ragiotto é meu hoje advogado convidado. José Carlos Ragiotto é criminalista. Aliás, é ele também quem defende, atenção você de casa, é ele quem faz a defesa do rapaz que quase matou aquela menina que hoje voltou e está na UTI. Mais do que saber da defesa dele em torno desse assunto, a minha questão com o Ragiotto é a seguinte, nós cidadãos normais e que não somos bandidos, muitas vezes não sabemos da lei, do código penal. E aí a gente pode fazer uma coisa e virar bandido. É, como por exemplo, teve um rapaz que matou um bandido que tava entrando na chácara dele essa semana. O cara vai responder criminalmente, apesar de tá defendendo o seu próprio patrimônio, a sua família. E outras, gente, tem algumas aberrações nesse código penal brasileiro que você vai ficar de boca aberta. Nós trouxemos e listamos umas curiosidades importantes que todo brasileiro tem que saber pra não ir pra cadeia, tá? Virar bandido da noite pro dia. Hoje, além dele, José Carlos Ragiotto, no programa, eu convidei também o presidente da Unimed, do doutor Durval Francisco, pra falarmos sobre uma ação super importante, Expele o Bem. Que ação é essa de corte de cabelo? Como vai acontecer pra doação, pra fazer perucas? A gente comenta, entra em detalhes daqui a pouco no programa. Temos também mais um convidado, né, que é parceiro da nossa promoção Casamento dos Sonhos. Tá chegando o dia do sorteio. Senhoritas, as noivas aí de plantão se apressam em trazer cartas, gente. Trazer, escrever, porque é dia 13 de dezembro, hein? Você deixa tudo pra última hora, vira uma confusão danada. Vai ter dia limitado, porque nós vamos parar a promoção, apesar do sorteio ser no dia 13, ok? Então já vai trazendo suas cartas pra não ficar de última hora. E nós convidamos o celebrante, né, quem vai celebrar o casamento. Que muitas noivas optam por fazer a celebração do casamento, por exemplo, num salão de festas, ou na chácara mesmo, onde vai se casar. E aí, quem que vai fazer o casamento? Quem vai fazer a celebração, dar aquela conotação religiosa, que é o sentido do casamento, que não seja na igreja, mas em um salão. Daqui a pouco nós vamos conversar com o celebrante Márcio, que já está aqui, e vai falar um pouquinho desse trabalho dele, tá bom? Temos algumas outras matérias também super importantes. Vem aumento, mais aumento por aí. Nós temos uma matéria da Bande Paraná daqui a pouco, pra exibir também, com relação aos aumentos pra final de ano já programados, hein? Aguenta. Frase pra hoje, qual é? Vitória. Vitória Castilho mandou o seguinte. Quando não existe o amor próprio, fica difícil amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas que realmente não se aceitam, não se amam, mas como é que é se amar, hein? É esse clichêzinho, essa frase que todo mundo fala assim, ai, se eu não me amar, quem vai me amar? Isso é fácil, sai assim, né? Aos montes das bocas das pessoas. A gente se ama e isso é nato. A gente percebe no jeito que a gente fala da gente, no que a gente escolhe pra gente, sobretudo, do que a gente aceita pra viver ao lado da gente. Amor próprio é não se contentar com migalhas, é não se contentar com restos, maus tratos, qualquer coisa, carinho de vez em quando, respeito. Quando a gente não tem amor próprio, a gente aceita sim, micharia. E se você não tiver o amor próprio de exigir o maior, o melhor pra você, meu amor, me desculpe, mas você não vai ter o amor pelo próximo de maneira nenhuma. Quando a gente não se ama de verdade, eu não consigo amar ninguém completamente e principalmente externar esse amor. Porque algumas pessoas até acham que sentem o sentimento do amor. Quando você sente o sentimento do amor, quando ele existe, você sente pra externar, inclusive, e não pra deixar apenas com você. Tá bom? Intervalo pequeno, rápido e rasteiro, e eu já volto aqui, ó. Tá mal vivo, hein, gente? Você sabia que noites mal dormidas podem aumentar os riscos de você ter hipertensão, AVC, diabetes e até mesmo depressão? Não corra estes riscos. Apoio, máximos colchões, bem-estar para a sua vida. Você sabia? Que existem lentes próprias para o uso de computadores, tablets e celulares? As lentes Blue Light bloqueiam a luz nociva, protegendo sua visão. Apoio, ótica comercial, óculos, joias e relógios. Você sabia? Que plantas consideradas de sombra não significam que gostem de ambientes escuros. Assim, sempre posiciona as plantas de sombra em lugar iluminado. Apoio Viver de Garden, serviço completo de jardinagem. O Lojão Oba Oba é referência em Maringá e região. Há quase 30 anos no mercado e com mais de 20 mil itens em mercadorias. Consegue oferecer aos clientes produtos de qualidade a preços acessíveis, proporcionando um ótimo atendimento. O Oba Oba é a mais completa loja em presentes, utilidades domésticas, alumínios, plásticos, brinquedos e uma grande variedade em material escolar. O Oba Oba, duas lojas em Maringá, uma em Sarandi e uma em Mandaguaçu. Lojão Oba Oba, a máquina de vender barato. Você sabia? Você sabia que uma boa massagem corporal, além de melhorar o seu contorno estético, ele também ajuda na sua saúde, porque ele aumenta o hormônio da serotonina, que ajuda no seu bem-estar ou no seu bom humor? Apoio Top Face Clínica de Estética, doutora Flávia Andriotti. Promoção Bioestratos Beleza Premiada Compre três produtos e concorra. Kit Bioestratos todo dia. R$ 2.000 por semana e R$ 5.000 por mês. E no final, mais três prêmios incríveis. Escolha o seu. Informe-se no site. Bioestratos Beleza Premiada Você sabia? Para a economia de uma obra, você deve comprar apenas o material de cada etapa, pois estocar pode danificar alguns insumos. Apoio Avante Arquitetura e Engenharia Eu vou pagar pelo celular. Ah, eu pago pelo celular. Isso é uma verdade. Eita, o que será que é aquilo, gente? A rede, né? 14 horas e 9 minutos. Como é que está o seu colágeno? Não adianta nem perguntar, né? Passou do 25, a nossa produção começa a diminuir. A nossa fabriqueta já não está mais aquela potência. E aí, o colágeno que é responsável pela sustentação da minha pele, da sua, do vício, de estar bem, haha, diminuindo, vai cair em tudo, gente, despencando. Esse rostinho aí que não tem calçadinhas para tampar o rosto, né? Eu sempre digo, o bumbum a gente ergue, coloca uma calçadinha, está tudo certo, não é? Agora, e o rosto? Está ali escancarado. Descarado. Então, para isso, a Ixá lançou esse colágeno líquido, que é tudo que você precisa para manter sua pele, seu cabelo mais bonito, sim. Aliás, ele não é só colágeno líquido, não. Ele tem vitamina C na composição, tem vitamina A, selênio e zinco. Tudo isso aí, junto e misturado, vai potencializar a ação do colágeno para que você note rapidamente os efeitos, as mudanças na sua pele. E ele é tão gostosinho, eu deixo o meu na geladeira e realmente ele tem um gosto de acute, é bom para você tomar. É uma ampolinha por dia, na caixinha vem seis, tá? Tem em toda a farmácia, viu, gente? É facinho, mas peça da Ixá. Essa é a marca. Ah, e tem também o colágeno, que de repente não quer, né? No líquido, tem o em cápsulas também. O em cápsulas é esse do lado, viu, gente? Esse aqui, isso, olha aí, colágeno hidrolisado. Tem tudo que o outro tem também, só que em cápsula. E a linha Ixá é uma linha grande, né? A gente tem falado aqui, ó, por exemplo, tem o chá detox. Esse aqui é para provocar, para ser diurético, ou seja, para você ir mais vezes ao banheiro, para desinchar, para limpar mesmo, para deixar você com ânimo de verdade, principalmente agora no final do ano, né? Para quem não está conseguindo dormir, gente, olha o ronron aqui, que graça. Esse aqui, ó, totalmente natural. Então, assim, você pode usar, é um chazinho, um sachê, né? Que você usa em forma de chá maravilhoso para realmente você dormir sem ter problema de dependência ou ficar preocupado que vai fazer mal. Todos esses produtos são da linha Ixá. A representante é a Liliane e está em toda a farmácia, como eu disse, tá bom? E, inclusive, essa do seu bairro aí mais próximo, na tua cidade. 14 e 11, quem não tiver a Ixá, liga para a Liliane, viu? Que é a representante aqui para toda a região, para abastecer a farmácia aí com essa linha de produtos. Presidente da Unimed, neste momento, é meu convidado. Boa tarde. Você está trabalhando, hein? Muito nas TVs ultimamente. Sei que você trabalha muito, mas nas TVs... Cicina, boa tarde. Você é um prazer novamente estar aqui com você. Boa tarde, doutor Duval. É uma correria, Cicina, mas é bom. Aquilo que a gente faz com o coração, aquilo que a gente faz com vontade, é gostoso fazer. Essa é a tua segunda gestão na Unimed, como presidente? Ou a terceira? Terceira gestão como presidente. Sinal que fez bonito. Colocaram lá novamente, vamos tentar fazer um bom serviço novamente. O que é essa ação? Espele o bem para quem está em casa com o cabelão comprido, uma oportunidade ímpar de você fazer o bem e ganhar algumas coisinhas aí nessa história de fazer o bem, né? É, Cristina. A Unimed, em 2015, criou um instituto de sustentabilidade. Porque ela pretendia devolver à comunidade, à Maringá, alguns fatos que o instituto criado pudesse fazer, e não a operadora de saúde. Então nós temos, eu ajudo na lata, as tampinhas, aqueles lacrezinhos, existe uma campanha sobre isso, que depois é dada por uma entidade, tá? A Unimed Alegria, que são os palhaços que visitam os hospitais, né? O Espele Bem, que é isso que nós vamos falar sobre o item de hoje, né? A Copa Unimed, que eu tive esses dias aqui falando, que é uma beleza, um evento fantástico. Grandioso, né, doutor? Grandioso, né? Nossa Horta é um projeto que é feito com as outras cooperativas, né? E o Papa Cartão, que é um outro projeto também feito para comer aquele cartão que você tem, de crédito, de qualquer outra coisa, quando você quer descartar, não jogar fora, isso é moído e depois é doado a uma entidade. É uma coisa interessante. Eu nem sabia disso, nem sabia, hein? Exatamente, são coisas que passam. Mas vamos falar do Espele Bem, o que é essa campanha, que é para amanhã já, né? É, essa campanha é amanhã, ela ocorre no Maringá Parque, no terceiro andar. Lá no Lady Lorde, o Salão de Beleza. Lady Lorde, então, no quarto andar, o Lady Lorde. Então, a pessoa agenda pelo site do Facebook da Unimed e vai doar a sua mecha, o seu cabelo. É cortado e depois ela desce no terceiro andar, onde terá uma maquiagem do boticário. Vai ficar mais bonita. Vai ganhar uma bolsinha, um espelho, quer dizer, ela vai ser muito bem atendida. Os institutos que fazem parte disso, porque tudo isso é feito, é um conjunto de empresas, né? Que se doam para fazer esse projeto. Inclusive, o projeto da peruca, que é feito depois para doação para aquelas pacientes que têm um tratamento de quimioterápico e perdem o cabelo. A Unimed e esse grupo patrocina isso. O Salão Lujer é quem confecciona as perucas, né? Isso. Resultantes aí dos cabelos que você pode agendar nesse Facebook aí, gente. Agenda seu horário lá do Lady Lorde, que vai cortar o cabelo, tá? E ainda vai ganhar maquiagem do boticário, não foi isso? Vai ganhar uma maquiagem. Você vê, o ano passado nós tivemos 117 doadores. Olha que bacana! Você vê que é uma massa, é um movimento muito grande lá no... Porque as pessoas têm a solidariedade, né? O corte é gratuito? O corte é gratuito. Pela equipe do Lady Lorde? E o atendimento, né? Que faz a maquiagem, VIP. E a pessoa ainda contribui para um bem. Esse espelho, o bem, é um sinal de que nós devemos fazer essa doação nossa para essas pessoas que precisam. Às vezes você fala, mas eu nunca doei nada, nunca fiz nada. Olha aí que oportunidade. Você fazer um corte super moderno para o final do ano e aí todo o seu cabelo vai ser feito perucas que vai ser doado ao Instituto Davi Moretti, né? Lazarinha, é isso? Esse instituto é de uma pessoa que teve uma situação... Também de câncer? De câncer. E ela criou esse instituto onde, com seriedade, eles controlam tudo isso e fazem a distribuição depois e toda essa... As perucas feitas pela Lohair. Exatamente. Tá certo. Amanhã começa, gente, 10h30 da manhã, doutor, é isso? Das 10h30 às 16h30 no shopping Maringá Parque. Tá bom. A meia, hoje, ele sempre vem com uma meia diferente. Olha, que eu já vi homens que pensam em detalhes, mas como o doutor Duval... Onde você compra suas meias, doutor, na Europa? Cristina, você é muito olheiro, hein? O que é esse bichinho aí, gente? Não estou enxergando direito, mas sempre tem detalhe. Parece meia de criança, mas não é. É apenas um jovem médico com espírito de bom gosto europeu. E europeu, né? É lá na Europa que você traz, né? É, é de lá mesmo, Cristina. Ele fica todo sem jeito. É, me deixa sem jeito. Eu venho falar uma... Fica pegando o meu pé aí, Cristina. Só você mesmo, hein? Ele pega no meu pé também, tá? Mas não por causa das minhas meias. Quando eu estou com uma sandália que ele acha bonito, eu falo, ó, hoje a sandália está feia. Então é um pegando o pé do outro, eu pego na meia dele. Tá bom. 14 horas e 16 minutos. Lembra vocês aí que me assistiram ontem a história daquela miss que debochou de um entregador? Porque ele estava entregando as coisinhas de bicicleta, aí reclamando, né? E rindo muito. Pois é, o caso repercutiu tanto nas redes sociais e teve um final feliz pro lado dele, porque ela perdeu o título, né? Vamos ver? Raíssa Schimack. O rapaz que usava a bicicleta para fazer entregas teve uma boa notícia essa semana. Depois de toda a polêmica dos últimos dias, o homem de 22 anos ganhou uma moto de uma concessionária da cidade. Diante da surpresa transmitida ao vivo em um programa de TV local, o rapaz se emocionou bastante. E não para por aí. O combo foi completo. O entregador também ganhou dinheiro para tirar a habilitação. A gente lembra que Bruna Figueiredo, eleita Miss Mundo Novo de Parecis, perdeu o título após a polêmica nas redes sociais. Entregador de moto. É sua, Luizinha. É sua, meu irmão. O tiro saiu pela culatra. Ela achou que fosse fazer sucesso, postando ridicularizar de uma pessoa tão simples como esse menino, que inclusive perdeu o pai aos cinco anos, né? A mãe aos cinco anos. É uma pessoa que trabalha, sempre trabalhou desde cedo. A gente deu uma vasculhada. Eu perdi todo aquele papel de informações. Vai, fala. Ele é frentista também, além de entregador, gente. E aí, quando tem uma folguinha, ele vai fazer entregas de bicicletinha, porque não tinha dinheiro para comprar a motoca. Ganhou a motoca. Pronto. A comida não vai chegar mais fria, mas a coisa esquentou para o seu lado. Viu, ô Miss? A Miss do Mato Grosso perdeu a faixa e a coroa, gente. E o título. E quem ficou de ridicularizada foi ela, né? Pois é. Lição da vida. Tomara que as pessoas aprendam. Quero cumprimentar, está aqui ao meu lado, um dos criminalistas mais importantes do nosso Paraná. Não sei quantos anos, mas um bocado de tempo eu conheço. Quantos anos você está na área criminal, José Carlos Ragiotto, como advogado? Boa tarde. Você quer saber minha idade, né? É mais ou menos. É isso. Quer saber minha idade, né? Mulher que tem essas coisas. É, de maneira indireta, né? De maneira... Vamos falar das dúvidas, que é melhor. Quantos anos você está de advogado, diretamente agora? É, muitos anos. Mais de 40? Não, não sou tão bem assim, não. Então tá bom. Estamos meio empatados. Eu trouxe José Carlos Ragiotto, primeiro, que acabou coincidindo, né, a questão da piora daquela menina que levou um cabongo do namorado, aliás, foi muito, né, judiada pelo namorado e ela tinha recebido alta, tinha ido para casa, mas hoje ela, de novo, voltou para a UTI. Não sei se os senhores sabem, mas José Carlos Ragiotto defende, como advogado, o rapaz que bateu nesta menina, que deixou essa menina quase que morta. A prova disso é que me parece que tem, inclusive, um dos rins parando. Então, assim, cria uma certa revolta na sociedade e você, como advogado, vai defendê-lo. E ele não se apresentou ainda. Ele está foragido, doutor? Boa tarde aí. Primeiramente, boa tarde, Cristina. É uma alegria estar com você aqui e o seu público. É o caso, este é um caso muito triste, né, um caso muito lamentável, realmente. São os destemperos da vida, né, infelizmente, ele, conforme o relato dele para mim, ele foi provocado em duas oportunidades, né. Pela moça? Pela moça. E essa festa? Ele tinha um relacionamento, estava se preparando para um relacionamento mais sério. Para casar? Estava construindo a casinha deles e teve duas decepções. Numa primeira foi relevado, retomaram e, numa segunda, deu no pior. Lamentavelmente, deu nesse resultado trágico, onde ela está realmente muito comprometida, comprometida clinicamente e ele também está comprometido socialmente, porque está foragido, perdeu o trabalho, vive com medo 24 horas. Eu fico imaginando como é que vai ser a defesa no seu caso, eu sei que você é um baita de um criminalista, um baita de um advogado, num caso como este, que a sociedade inteira quer lixar o rapaz, né, porque, independente do que ela tenha feito, traição, ou apenas ele supostamente imaginou uma traição, enfim, não justifica a barbaridade que ele fez. Não, é verdade. Eu acho que nada justifica a violência. O importante seria a pessoa conversar e tomar atitudes centradas, balizadas, né. Só que o problema, Cristina, é que nós, estando do lado de cá, calmamente, sentados, não é, dar opinião e dar conselho é muito fácil. Verdade. Na hora em que você está metido no meio de um turbilhão... Ou é alguém da sua família... Ou é alguém da família, ou é um problema que você está diretamente envolvido, ali naquele momento a razão desaparece, né. Então a pessoa toma atitudes que, logicamente, depois ele se arrepende, como é este caso. A expressão ficar cego de raiva, ela existe mesmo. Ela existe. Ele já se arrependeu, ele já chorou muito, fala disso toda hora. Só que, infelizmente, a tragédia aconteceu. Então fica aqui um conselho, tanto para o homem como para a mulher, que seria muito melhor conversar, trocar ideia, discutir e não ir para o extremo. Nem de um lado e nem do outro. Muito bem. A gente quer conversar com vocês. Isso foi apenas uma parte que nós fizemos, em virtude do assunto. Hoje está borbulhando a questão dessa moça ter voltado à UTI, ou seja, ter piorado. Mas o que a gente quer com você aqui é fazer com que o cidadão em casa, a cidadã, possa entender de alguns tipos de crime que eu fiquei de boca aberta. Por exemplo, crimes contra o patrimônio público, ou seja, de repente você impediu o trem de passar, uma estrada de ferro, por algum motivo, as sanções são mais duras do que o crime contra a própria vida. Isso é o que reza o Código Penal. Verdade? É natural de que tudo aquilo que diz respeito ao que é público, diz respeito à comunidade, e não ao individual, ao privado, ao particular. Por isso que a proteção sempre é mais rigorosa. Mas o Estado protege mais as coisas materiais do que a própria vida, no caso de dar uma pena, doutor? Não, não, as penas dos crimes contra o patrimônio dificilmente vão além das penas dos crimes contra a vida. Há casos particulares que sim, latrocínio, por exemplo, mas de um modo geral a vida tem uma proteção importante. O que a doutrina fala em relação à maior proteção do crime contra o patrimônio, é que o direito penal foi feito em um momento com uma visão onde proteger o patrimônio era algo... Mais importante. Mais importante, para quem tinha patrimônio. 1940, gente, é isso? Para quem tinha patrimônio. Apesar dele estar constantemente sendo atualizado. Uma outra dúvida, doutor. Essa semana passada, um rapaz atirou contra a vida de um ladrão que estava entrando dentro da chácara dele, ou seja, no patrimônio dele, poderia colocar em risco a família dele, ele matou o ladrão. Ele virou bandido, ele vai virar réu agora? É o poste fazendo xixi no cachorro? É isso que eu estou entendendo? É, são dúvidas e questões importantes, Cristina, porque ajuda todos nós a entendermos melhor as coisas. É natural que matar alguém não se justifica. Claro. Mas a própria lei nos autoriza a não ser covarde. Toda vez que você for tentado ou for molestado na sua vida ou no seu patrimônio, a lei o protege para defender essas duas vertentes, tanto a vida como o patrimônio. Então, se alguém invade a sua propriedade e você toma uma atitude radical, vai responder ao processo. Vai ter dor de cabeça, mas com certeza lá na frente vai sair limpo. Mas tem que responder. Tem que responder, né, Cristina? Até ele acabar o processo, ele é considerado ali como um criminoso. A pessoa que foi defender a sua família. Então, por que? Eu queria entender essa história. Porte de arma e também a questão do... Posse. Porte e posse. Por que que der a arma se eu não posso usar e se eu for usar eu vou virar bandido? Estou entendendo não, gente? Vocês estão entendendo? O que nós sempre falamos, Cristina, é que a mesma faca que corta o pão para alimentar uma criança, pode cortar o pescoço de alguém. O que depende muito é da forma e da modalidade de uso deste instrumento. Então, se você usa... Então, se eu tiver uma arma só para dar tiro para o céu, se o ladrão estiver entrando, eu não sou criminosa. Não, se você estiver autorizado a portar a arma, não há problema nenhum. Tem que diferenciar, primeiramente, porte da posse da arma. Vamos lá, qual a diferença? A posse é você ter a arma ou no seu trabalho ou na sua residência. Ela tem que estar em algum lugar. Com o devido registro da arma. O porte você tem que estar autorizado a transportar com você. Eu posso andar armada se eu tiver o porte. Uma outra coisa importante é você ter a arma no carro. Muita gente acredita que é posse de arma. E só seria posse se o veículo estiver dentro da residência ou na garagem de trabalho. Se ele estiver na rua em movimento, a arma no carro é porte ilegal de arma, se ele não tiver porte. Entendi. A arma branca, no caso, uma faca também é porte de arma ilegal? Ou não? A faca não é tida como arma, porque a lei hoje diz arma tratando como arma de fogo. Entendi. Então ela não especifica a arma branca no Código Penal? Não. Está ainda na lei das contravenções penais. Tanto que faca não é nem tida como arma. Suicídio é crime? Uma boa dúvida, uma boa pergunta. É, mas quem faz suicídio não vai preso porque já morreu. Mas induzir ao suicídio, por exemplo? Não, perfeitamente. Primeiro que o suicídio não é crime, até porque o bem jurídico, vida de quem praticou, não existe mais. E ele que praticou, então esse auto-homicídio, entre aspas, que é o suicídio, não é crime. Agora, para quem induz, para quem estimula, para quem fornece elementos para esse desfecho do suicídio, aí comete crime. Aquele pessoal que fica lá embaixo, o cara está lá no prédio e sempre tem um engraçadinho que fala, pula babaca, não fica aí só ameaçando, o cara pulou, se alguém viu que foi ele, ele vai ser indiciado? Se ficar confirmado que ele pulou por conta desse estímulo, desse induzimento, ele pode responder por auxílio a suicídio, sim. É um crime contra a vida. Tem muitas coisas que a gente não entende da lei, né? E eu não entendo, por exemplo, quando é que um crime vai a júri popular. É uma dúvida que eu queria que você esclarecesse para a gente. Estas são as primeiras aulinhas do Direito Penal, na parte especial, que se dá aos nossos alunos. Primeiramente, deixar claro de que a Constituição Federal e a Lei Processual Penal estabelece o que é crime contra a vida. Portanto, dizendo quais são os crimes que vão a júri popular. Só vai a júri popular, crimes contra a vida, na modalidade dolosa. O que é isso? Vamos explicar. Vamos esclarecer. Contra a vida de forma dolosa. Contra a vida são os crimes contra a pessoa. Certo. E doloso. Que vai do artigo 121 ao 128 do Código Penal. E para ser doloso é quando você tem a intenção de tirar a vida ou exterminar aquele bem jurídico que é a vida ou acaba assumindo o risco. O feminicídio, por exemplo, vai a júri popular, então. Júri popular. É um tipo de homicídio. Porque ele planejou, ele organizou, ele arquitetou. É bom lembrar que o feminicídio nada mais é que um tipo de homicídio. Só que como é contra a mulher, dentro de uma relação de família, protegido, portanto, por essa vertente, ele vai a júri popular e é um crime cometido contra a mulher, mas nesta relação de convivência. Por isso que é feminicídio. Se for um crime contra a mulher sem esta relação, é um homicídio normal. Quer dizer, o cara matou uma mulher na rua que ele não conhecia. Ele matou porque ele estava louco. Não é feminicídio, é um homicídio apenas. Para ser feminicídio tem que ter relação familiar, vínculo, de alguma maneira. Exato. Escuta, a mulher mata o homem e dá homicídio? A pena também é mais grave? É uma oportunidade, Cristina, que você nos dá para questionar essa quantidade de leis, que no fundo, no fundo, só cria problema. Então, o feminicídio, não sei por que isso, como você disse, o homicídio. Então, todos nós somos da mesma espécie humana, qualquer atitude contra a mulher ou contra o homem, já tem previsão legal, deveria ser desta maneira. Porque, no fundo, é só para criar complicações didáticas. Mas tem agravamento a mulher matar o marido, por exemplo, como agrava a pena do feminicídio, que ela é maior em relação ao homicídio, não é? Sim, na verdade, o feminicídio é uma modalidade de homicídio qualificado. Certo, ou seja, mais anos, preço. É de 12 a 30 anos. Ok. E o homicídio simples, de 6 a 20, mas se for qualificado contra a mulher, contra o homem ou contra uma criança, também é de 12 a 30 anos. Aumenta também. Quando é que é omissão de socorro, então, Ragiotto? É crime também? Ela está querendo acabar comigo aqui hoje, hein? Eu estou muito curiosa, gente. Ela está muito curiosa. E eu vejo o tempo passando e eu quero aproveitar ao máximo, eu quero que você volte mais vezes. Tem muita coisa para a gente se esclarecer. Ela pulou do homicídio para a omissão de socorro, você viu? Mas você quer terminar ainda do homicídio ou pode continuar? Não, o homicídio, só para encerrar esse capítulo do homicídio, lembrando de que o homicídio consumado é quando todo mundo fala, praticar um homicídio, é porque matou a pessoa. Quando a pessoa sobrevive, ninguém fala homicídio. E é um homicídio normal. Só que o bem jurídico permanece ali. Então chama homicídio tentado, porque o bem jurídico não foi exterminado. Não foi consumado o fato. Vai a júri popular, da mesma forma, a única diferença é que a pena poderá ser reduzida, logicamente. Todo crime contra a vida, então, vai a júri popular. Que for ato praticado de forma dolosa. Dolosa, ou seja, pensado, arquitetado. Exatamente. Agora eu vou para a questão de omissão de socorro, porque eu estou vendo o tempo que está voando, a gente gosta desses assuntos, né? Por exemplo, dei um cabongo em alguém e essa pessoa ficou ali, e aí eu volto e falo, não, eu vou ajudar. Eu bati, eu machuquei. E se eu voltar para ajudar e falo, ó, cuida desse infeliz, deixo lá no hospital, a minha pena pode ser reduzida? Pode, perfeitamente. Perfeitamente. Essa colocação que você faz, além de tratar de socorro, né? Que é, se você presta socorro, você não está omitindo, você está praticando socorro. Se foi ele próprio que agrediu a vítima e ainda voltar e tentar colaborar para que ela sobreviva, isso tem um grande benefício na esfera penal, que vai além da prestação de socorro. Não tem. Chamado arrependimento posterior. Isso também inclui nos acidentes, doutor? Inclui nos acidentes. Logicamente que nos acidentes, o que mais se fala... É pedido para a gente não mexer, né? O que mais se fala é a omissão de socorro. Uma das curiosidades valiosas que tem na questão do socorro, Cristina, que está lá no artigo 135 do Código Penal, é a questão de você prestar o socorro a quem está em apuro, não é só no caso do acidente de trânsito, alguém que está morrendo afogado, alguém que está morrendo incendiado, alguém que está em apuro com a sua própria vida. É o seguinte, se você não coloca a sua vida em risco, você está autorizado a prestar socorro sem nenhum tipo de consequência, pelo contrário, terá benefício. Agora, se prestando socorro, você coloca a sua própria vida em risco, você não prestar não é omissão de socorro. Entendi. Só quando você se omite numa situação que dá. Tem uma pessoa se afogando lá no mar ou no rio, e você não sabe nadar, ou mesmo sabendo, sabe que vai criar problema para você. Você pode assistir ela morrer, não presta socorro e não vai responder. Agora, o que é importante é você não podendo prestar socorro, você buscar, mesmo que não consiga, ligar para o bombeiro, ligar para o 190, ligar para alguém para prestar socorro. Aí você vai suprir esta omissão de socorro. Você não presta socorro, mas busca apoio para prestar, você está como se fosse prestando socorro. Entendi. E o legal é que num acidente de carro, Cristina, se você se envolve num acidente, e é culpada, e não presta socorro, e eu presto socorro no seu lugar, este socorro prestado por mim aproveita para você. Ai, que bom. Legal? Muito bom. Então, o importante... Porque na maioria das vezes também as pessoas ficam com medo, e evacuando o local, né? O motorista, de alguma maneira, algum amigo tira, né? Porque os familiares chegam, ou mesmo amigos ali, as pessoas populares, e aí provoca medo. Mas se ele saindo, ele aciona... Alguém para ajudar. A força pública, ou alguém presta socorro, aquilo vai beneficiar a ele. Na hora do julgamento. Alcança esse benefício para ele. Entendido. Só para encerrar, porque são tantas as questões, e o tempo já foi, Rajoto, essa história de furto e roubo, são duas palavras na língua portuguesa, escritas de maneira diferente, e que para o código penal tem pesos diferentes também. Estou falando, ela quer pegar no meu pescoço mesmo, né? Mas é legal, porque é a oportunidade de falar com você que está nos vendo, e deixar claro isso. A maioria fala assim, ó, roubei, fui roubado. Esse é o linguagem comum. Quando, na verdade, não foi roubado, né? Foi vítima de um furto. Porque furto e roubo, até uma altura, ele anda junto. É a subtração, retirar, né? Um... Algo móvel de alguém para si, ou para uma outra terceira pessoa. O furto e o roubo até aí vai junto. Se você usar da violência ou grave ameaça, aí é roubo. Se não tiver violência ou grave ameaça, é furto. Essa é a diferença. Mas, independente se vai pular o muro da casa, não tendo ninguém lá e não usou de violência ou ameaça, ele pulou o muro de uma casa, roubou uma televisão, ele furtou. Está vendo a expressão roubou, né? Porque é a linguagem popular, é isso mesmo. Mas, para a justiça, não. Verdade, é diferente, né? Lógico que ele pular um muro ou ele romper um obstáculo, mesmo sendo furto, tem uma consequência maior. É o chamado furto qualificado, a pena. Não é de um a quatro e sim de dois a oito anos. Achar alguma coisa na rua, uma carteira com uma joia, uma bolsa na rua, e aí, de repente, eu levar embora, gastei tudo isso daí porque eu achei na rua, e aí uma câmera mostrou quem eu era e foram atrás e me encontraram. Eu cometi algum tipo de crime com aquelas imagens? Achar não é roubado. Achar não é roubado. Roubado não é mesmo. Está correto. Porque para roubar tem que ter violência e eu gravo ameaça. Mas o achado, você tem um prazo até 15 dias, se não me falha a memória, porque é um crime tão difícil de a gente discutir, que a gente nem se recorda mais desse detalhe. Ao longo da minha carreira, nunca me lembro de um caso desse. Já ouvi. Mas isso tem embasamento no Código Penal. Tem, tem. E já vi um caso aqui em Maringá que aconteceu isso. Se você encontra um objeto, uma carteira, um documento, qualquer uma coisa de valor econômico ou qualquer outro tipo de valor, você deve procurar a autoridade policial e devolver. Ou procura uma emissora de televisão, ou procura uma emissora de rádio. Porque se te acharem com um objeto, você está errado. Dentro de 15 dias, você está com ele procurando o dono. Após isso, você poderá responder por não devolver aquilo que não é seu. Você viu como... Eu acho que eu vou criar um quadro com você aqui, viu, Ragiotto? O telespectador pergunta sobre o crime e ele responde aqui no programa. Logicamente que tudo nós não sabemos, Cristina, porque a vida é uma aprendizagem. Mas é quase tudo que você sabe. E a gente vai lutando, e o que nós não sabemos, vamos lutando para deixar o máximo de clareza possível para os seus telespectadores. Obrigada por estar aqui de novo. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada mesmo. José Carlos Ragiotto, um dos maiores criminalistas do nosso Paraná. Gente, eu quero fazer o Racha Cuca, fazer pergunta. Tem um prêmio. Ai, tá ali, ó. Um perfume, mais um batom. Presente da Geneve. By Jaqueline. Enquanto você me liga aqui para a TV, para discutirmos a pergunta de hoje. Vamos ao nosso recadinho do Oba Oba. Vai lá. Quando você pensar em utilidades para a sua casa, para a casa toda, lugar certo, o endereço certo, é Lojão Oba Oba. Aqui você vai encontrar uma infinidade de produtos que vão das louças, dos plásticos, dos alumínios, jogos completos, inclusive, parte de hotelaria, ferramentaria, parte elétrica, miudezas em geral. Lojão Oba Oba é uma loja que preza pela qualidade, mas também pela variedade e o melhor preço. O Lojão Oba Oba é tradição. Tudo para a sua casa, num único lugar, inclusive na hora de presentear, seja quem for, aniversário, casamento, aqui você vai encontrar os melhores preços. O Lojão Oba Oba tem três lojas em Maringá. Uma na Gilberto de Carvalho, outra na Avenida Mandacaru, tem uma loja também na Avenida Tuiti e ainda Mandaguaçu, Sarandi e agora mais novinha de Maringá. Uma na Avenida Tuiti e todas em Mandaguari. Lojão Oba Oba. Olha, são 14 horas mais 40 minutinhos. Eu tenho alguém na linha para falar comigo, responder perguntinhas. Alô! Alô! Quem fala? É a Maria. Maria, você fala de qual bairro? Eu falo aqui do Independência. Independência. Esses dois presentes que você está vendo aí podem ser seus, tá? O perfume Dona da Geneve, mais um batom lindíssimo essa cor, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos tentar então, Maria? Pergunta no ar. Eu racha a cuca para a Maria. Olha aí. Qual a doença na pele que provoca a formação de escamas e também uma coceira? Catapora? Letra B, psoríase? Ou letra C, vitiligo? Hoje é o dia mundial dessa doença, hein? Ó, lembra? Tem umas casquinhas e coceira. Você já viu alguém assim? Principalmente no frio. A catapora eu creio que não. Então tira, vai lá. Eu creio a psoríase, né? É, pela lógica e também dedução. Vamos ver se é a psoríase a sua resposta, Maria? Tá bom. Claro que é! Obrigada, que bom. É uma doença mais de origem genética. Na verdade, a medicina ainda não sabe muito bem as causas, né? Mas hoje é o dia mundial, inclusive, né? E ataca muito os cotovelos, as mãos. No frio piora, viu, Maria? Então tá, são 14h42. Nós temos um sorteio rolando. Você que tá me vendo aí, ó. Entra. Por favor, bota aí na tela. Pra vocês anotarem um telefone WhatsApp. Que é o WhatsApp do Grupo Band. Onde você vai participar do sorteio do ar-condicionado. Olha um arzão esperando por você. Como é que funciona? Anotou o número do WhatsApp. Você manda mensagem com teu nome completo. Escreve sorteio. E Cristina Calisto. Pronto. Tá? Então, ó. 9106-9666 é o nosso WhatsApp. O canal de comunicação do grupo com você. Mas escreve lá. Sorteio o teu nome completo. E também o meu nome, tá? Pro pessoal saber qual foi o programa que você participou. Ok? Então, tá. Tô esperando você mandar mensagem aí pro nosso grupo Band de Comunicação. Vamos ao intervalo com um vale sorte? Vamos? Uma Hilux linda esperando por você domingo. E mais assim, ó. De moto. É só você apostar. Não pode ter medo. O que mudaria sua vida nessa semana? Dinheiro? Não. Muito dinheiro. Uma moto facilita muito no seu dia a dia. Ou uma caminhonete pra realizar todos os seus sonhos. Essa semana você vai concorrer a 3 prêmios de 10 mil. 10 motos no Giro da Sorte. E uma Toyota Hilux no quarto prêmio. Troque seus 10 reais pela chance de realizar os seus sonhos. Chega de desculpas. Comece em novembro mudando a sua vida e contribuindo com a Santa Casa. Mude de vida. Isso não é sonho, isso é vale sorte. Você sabia? Que a hipertensão só causa sintomas quando está acima de 16 por 10. Então não espere sentir aquela famosa dor na nuca para medir a sua pressão. Uma orientação. Doutor Fernando Giuseppin. Está no ar a promoção mais aguardada do ano. Casamento dos Sonhos. Mande quantas cartas quiser pra esse endereço aqui. Você concorre a uma festa inteira de presentes. E ainda um vale compras super especial da Ordine. Festival de Cerâmicas e Porcelanas Ordine. Renove sua casa. Aparelho de jantar. Da Oxford. Apenas R$ 299,99. Molheira de porcelana. Por apenas R$ 14,99. Ordine. Você sabia? Que você pode personalizar um projeto de refrigeração. Adequando e otimizando cada espaço comercial ou mesmo industrial. Com a experiência e fabricação própria de quem entende. Apoio Inga Frio Refrigeração. Doutor Hassan Juda. Médico reumatologista e médico da dor. Atendendo em novo endereço. Policlínica Paraná. Rua das Camélias 78. Em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná. Fone 3224-5522. Maringá. Você sabia? Que o alumínio tem uma vida útil de mais de 40 anos. Baixo custo de manutenção. Funcionalidade e estética. Valorizando todo e qualquer projeto. Apoio Alumi Chapas. Fornecedor de equipamentos comerciais e residenciais. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender. Buscando sempre inovar com qualidade. Investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá. A nossa capacidade de atendimento agora é dobrada. Com o novo setor quimioterápico restaurado e modernizado. Oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Você sabia? A depressão é uma doença como outra qualquer. Assim como diabetes, colesterol, pneumonia. O grande problema é que a depressão não aparece em nenhum exame. Por isso, cuide de sua mente. Ela é a sua maior riqueza. Orientação. Doutor Cleto Rocha Pombo. O que mudaria sua vida nessa semana? Dinheiro? Não, muito dinheiro. Uma moto facilita muito no seu dia a dia. Ou uma caminhonete para realizar todos os seus sonhos. Essa semana você vai concorrer a 3 prêmios de 10 mil. 10 motos no Giro da Sorte. E uma Toyota Hilux no quarto prêmio. Troque seus 10 reais pela chance de realizar os seus sonhos. Chega de desculpas. Comece em novembro mudando a sua vida e contribuindo com a Santa Casa. Mude de vida. Isso não é sonho, isso é vale sorte. Você sabia? Homem com 35 anos de contribuição e mulher com 30 anos pode se aposentar. Mas não precisa correr, pois a reforma não lhe atinge o direito adquirido. Orientação, doutor Ari Lúcio Fontes. De volta às 14 horas e 47 minutos. Eu preciso mostrar essa roupa, né gente? É um modelo da Lume by Paris. A Lume é uma loja de atacado no shopping Paraná Moda Park. Então você que é lojista, que quer uma roupa diferenciada, com uma qualidade incrível mesmo. Tanto no corte, quanto nos acabamentos. São 11 lojas espalhadas por todo o nosso, não é no país não, é pelo mundo. 11 lojas na Europa. Maringá ganhou a primeira no Brasil. Aqui no shopping Paraná Moda Park. Você lojista tem que conhecer o que é a Lume by Paris. Tá bem? Então tá. Eu vou aqui falar da Léo, né gente? Algumas ofertas incríveis que você pode e deve aproveitar para economizar de verdade. A Léo Cosméticos é o mega shopping da beleza. Primeira oferta, outubro rosa, claro. Secador mega turbo. Atenção, R$ 164,90. Tenho mais uma oferta importante lá na Léo. Sabonete da Vene, R$ 10,90 apenas na Léo. Chapa MQ Hair da Ailey por R$ 89,90. Essa chapinha aí todo mundo tem que ter em casa, né? O Kit Novex Vitae Shampoo e Condicionador Broto de Bambu. E aí é o conjunto mesmo, né? R$ 15,25 cada, tá? Tem o condicionador e também tem os lencinhos, né? Umedecidos. Que tá num preço muito especial para você tirar a maquiagem. Olha aí, ó. O pacotão por R$ 4,95. Outubro rosa, mês de economia de prevenção na Léo, tá bom? Diz que entrega. Você realmente pode, em qualquer lugar que você tiver, pedir. A Léo vai entregar. 3-2-2-2-15-22. Eu disse Léo Cosméticos. Maringá tem três lojas, né, gente? Duas na Brasil, uma também na Vila Iderval. Vamos falar com o mestre de cerimônia, Márcio Tomás, o homem responsável pela cerimônia de casamento, inclusive do nosso casamento dos sonhos. O celebrante é uma profissão que algumas pessoas não conhecem. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Cris. Um grande prazer estar aqui no teu programa. E permita a minha intimidade chamar de Cris, né? Por favor. Não tem como nós deixarmos de participar desses momentos tão gostosos aqui. E usar dessa intimidade para fazer esse momento... Ficar mais à vontade. Para que o público possa entender e ficar mais à vontade também. E nós podemos fazer essa demonstração e falar do que é o nosso trabalho. É só que para quem não vai casar na igreja ou não tem um padre ou um pastor, uma religião no caso, que você entra em cena ou não necessariamente? Não. É da seguinte forma. A pessoa, ela decide se casar e não quer que seja o pastor, não quer que seja o padre, quer que seja um celebrante. Ou ainda, há religiões que não permitem, por exemplo, pessoas separadas casarem dentro da igreja. Ah, tem situações. E aí eles vão se casar em um ambiente fora, em uma fazenda, uma chácara, enfim. Um salão. Um salão. Justamente, é bem recheado de tudo isso. E quer então um celebrante. Que ela vai entrar de noiva. Justo, justo. Realizar o sonho dela, né? Do casal. E então é ali onde nós entramos. E o que seria então um celebrante? O celebrante é como esses, que eu falei, um pastor, um padre, que nós somos o responsável de levar a história do casal. De uma forma romântica. Contar tudo aqueles, quando eles se conheceram, como foi todo o desenvolver da vida deles, até culminar naquele momento que é tão especial. Mas aí você faz um resumo. Você não vai deixar os convidados duas horas ouvindo seu irmão, não, né gente? Porque tem pastor ou gente que vai lá no palco, gente, ou no púlpito, sei lá, e não para de falar mais, Márcio. Os convidados e os padrinhos, padrinhos e madrinhas, começam com aquelas coceiras, não é gente? Com certeza, Cris. Aí é a responsabilidade daquele que vai trazer essa oratória, que vai conduzir. Nós temos 20 anos de experiência na área de comunicação. Então, comecei como comunicador em mercado, fui me desenvolvendo, rádio e mestre de cerimônias. Entendi. E nós estudamos para conseguir fazer o evento ser gostoso de estar lá. Sem ser enjoativo, cansativo. Justamente. Hoje nós fazemos a celebração assim que os noivos chegam no altar, de 25 a 30 minutos, não mais que isso. Então, é lógico, nós vamos contar alguns pontos da história do casal. De uma forma envolvente, que da forma que eu estou conversando contigo, é o que nós fazemos. Deixar muito envolvente o momento, que todos possam participar da história dos noivos. Olha que bacana, você aí que está me assistindo, né? De repente, você vai se casar, por algum motivo, não pode se casar na igreja, ou foi divorciada, ou os dois, cada um tem uma religião diferente, né? Optem por casar no campo, fazer a cerimônia dentro do salão mesmo. Um celebrante, gente. Essa profissão, eu acho que é nova até, relativamente nova, não é não? Olha, nós conhecemos bastante os filmes, né? Dos Estados Unidos, Hollywood, Vegas, o povo lá, né? Usando bastante o celebrante. No Brasil, começou-se há algum tempo já isso também, mas a população demorou um pouco para aceitar, né? Que ainda tem muito tradicionalismo. Então, quando fala, ah, o celebrante vai ser mais, por que o celebrante? É, mas tem sim, o celebrante que vem trazer tanto a cerimônia social, como também, eu no caso, também sou ministro religioso, posso também fazer com efeito civil, devido ao código civil que dá essa possibilidade, né? Então, a nossa noiva do sorteio que nós vamos fazer no dia 13 de dezembro, né? Ela poderá ter o Márcio, é o nosso celebrante da nossa promoção, inclusive, que além de toda a listagem de itens que nós já colocamos incrementando, deixando mais lindo, mais glamouroso essa festa que nós vamos presentear, nós colocamos o Márcio também, né? O nosso celebrante. Você tem um WhatsApp, tem um telefone para que as pessoas, caso queiram contratá-lo, está aí o número no vídeo, não é, Márcio? E obrigada por ter vindo, viu, querido? Eu que agradeço estar conversando com você. E está na nossa promoção também. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. São 14 horas e 53 minutos. Doutor Hassan, quer dar o recado, por favor? Vamos ao médico que cuida da sua dor e é também reumatologista. Doutor Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor. Atendendo em novo endereço, Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná, fone 3224-5522, Maringá. Olha, é o seguinte, final do ano, quem está pensando em viajar, ou mesmo dar uma escapada para as praias, né? Vem aumento por aí. Então, se prepare. Se você organizar uma viagem, já saiba, tem aumento de combustível, tem aumento do gás de cozinha. Hum, e a moçada lá do jornal do Paraná da Bande Curitiba foi atrás de algumas informações para você estar prevenido e guardar um pouquinho mais de dinheiro para as suas férias, hein? Só sobe, sobe, ninguém faz nada, não. É bom, então, o Bento ir se preparando. Em comunicado aos acionistas, a Sanepar informou que irá aplicar o reajuste de 12,13% da tarifa de água e esgoto. O texto não informa quando será aplicado o reajuste. O valor havia sido suspenso pelo Tribunal de Contas do Paraná, que em maio acatou o pedido da 2ª Inspetoria de Controle Externo do órgão. A decisão, no entanto, era liminar e a Sanepar recorreu e conseguiu reverter a decisão. Isso gerará um impacto no índice de preços em relação ao IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que capta essa variação no preço desse reajuste. Então, nós vamos ter um impacto na inflação de Curitiba. O IPCA calcula a inflação de várias capitais do Brasil e Curitiba também está inserida. Então, nós temos que aguardar se esse reajuste será parcelado ou se será à vista. E, claro, que isso vai apertar o nosso bolso. Independente disso, o nosso bolso vai sofrer impacto com esse aumento. E esse reajuste se soma a outros que aconteceram recentemente. A gasolina e o etanol já haviam subido no Paraná. No caso da gasolina, o aumento verificado foi de 0,46% entre a segunda e a terceira semana deste mês. Já no caso do etanol hidratado, o aumento verificado foi de quase 1%, com 1 litro do combustível passando de 2,85 para 2,88 nos postos. O preço está meio salgado da gasolina. Só que eu abasteço mais aqui porque a gasolina é boa, né? Para fechar essa sequência de aumento, a Petrobras anunciou o reajuste médio de 5% para o GLPP13, o gás de cozinha nas suas refinarias. Com o reajuste, o preço médio do botijão de 13 quilos está em torno de R$ 70. A situação só não é pior porque o dólar caiu de forma expressiva, com operadores ainda repercutindo a aprovação final da reforma da Previdência pelo Senado. A moeda norte-americana é cotada a R$ 4,03, o menor valor frente ao real desde o dia 21 de agosto. Com a aprovação de algumas medidas, como a reforma previdenciária no Congresso, no Senado, o dólar já começou a recuar. Então, com certeza, nos próximos dias a Petrobras fará um novo reajuste, agora um reajuste que vai impactar menos o nosso bolso, que seria um reajuste para baixo. Lembrando que você viu alguns valores de preço, tanto do gás quanto do combustível, preços de Curitiba. E aqui em Maringá, porque tem, acho que é ouro misturado, né? É ouro, será, gente? Que é misturado na nossa gasolina? Que é mais cara? Não sei. Enfim, é mais cara mesmo e deve ficar muito mais salgada ainda. São R$ 14,57, bio-extratos e essa linha aí, ó. A linha Cachos e Crespos, para você deixar seu cabelo bonito, bem cuidado mesmo, com flexibilidade. Aliás, a linha Cachos e Crespos, gente, tem a Bicinia, que é um óleo nobre mesmo, propriedade regenerativa, tem óleo de rícino, que fortalece e combate a queda, né? Combate a quebra dos fios e ainda hidrata profundamente. E só lembrando você, toda a linha Bio-Extratos é livre de conservantes, de sal e livre também de outras químicas, que é um cacho bem definido, um cabelo bem educado. Linha Cachos, a linha que você vai encontrar nas farmácias e ainda nas lojas de cosméticos, tá bom? Eu disse Bio-Extratos, a força da natureza. Tenho que ir? Não queria, mas vou, mas vou. Um beijo especial, lembrando que o sorteio continua. Bota o ar-condicionado. WhatsApp do Grupo Band, gente. WhatsApp que funciona pra te dar prêmio. 9106-9666. Anota aí. Manda mensagem com o seu nome, a palavra sorteio, programa Cristina Calixto. Pronto. Mandou isso, você vai estar concorrendo a um ar-condicionado maravilhoso, porque você não vai torrar e nem vai suar a noite toda pra dormir. 9106-9666. Teu nome completo, a palavra sorteio e programa Cristina Calixto. Compreendido? Então tá. Simbora, né? Beijo, minha gente. Obrigada pelo carinho, pela participação. Amanhã às duas da tarde, o nosso encontro é aqui na Band. No canal 6, na TV Maringá. Tchau. Feliz dia. Vou te contar meus segredos. Programa Cristina Calixto. Oferecimento Bio-Extratos. A força da natureza. E colágeno líquido Aixá. Airação. Aos... Aos... Aos...